Olá meu amigo, olá meu aluno, olá candidato a concurso público. Você que estuda para concurso público, você que é agente de transo, você que é instrutor de CFC, enfim, vocês especialistas na legislação de transo e que queiram se aprimorar na legislação de transo, eu te convido a conhecer o nosso curso de legislação de transo aqui da Juspódio. Preparamos uma obra de legislação de transo separada por assunto, eu e o professor Gleitson Mendes juntando nossas experiências, montando um material específico para a sua necessidade. Venha conosco, curta essa obra e delicie-se no grande prazer que é a nossa matéria, legislação de trânsito. Um abraço meu amigo!